E aí, beleza? Meu nome é Icia, seja bem-vindo ao canal Icia Sousa e hoje eu tô aqui pra aproveitar um vídeo que eu já gravei e pra aproveitar que o tema tá falado, né? Tá lançado e eu vim gravar então o tutorial dessa música no teclado que é o que a tua glória fez comigo do Voz de Muitas Águas que também foi gravado pela Fernanda Brum. E o teclado que eu vou usar então pra esse vídeo vai ser o teclado Cássio MZ-X500 que é um teclado arranjador e por conta dele ser um arranjador eu vou tocar então duas formas aqui que uma forma usando o arranjador e outra forma levando só o piano que é a função do tecladista. O interessante do arranjador é que você consegue tocar sozinho uma banda inteira. Então vou mostrar aqui pra você procurando timbre e tudo mais pra fazer essa música acontecer, beleza? Qual que é a diferença, Sias, na música gravada pelo Voz de Muitas Águas da Fernanda Brum? É o tom, Voz de Muitas Águas canta em Mi, que é o que a gente vai tocar aqui e a Fernanda Brum toca em Fá. Então é só transportar a música pra Fá maior. Se você não sabe, toda semana eu gravo vídeo aula de teclado, violão, tutoriais de teclado, fala de teclado de baixo custo, várias informações legais pra você que toca teclado e violão aqui no meu canal. Então pra você ficar por dentro, se inscreve no meu canal, acessa também o meu site www.esias.com.br onde eu deixo todo o material organizado especialmente pra você e me segue também nas redes sociais. Bom, então continuando com o assunto, vamos aqui ver então como é que vai ficar essa música. Eu vou começar então pelo arranjador, que é a parte que eu acho muito mais bacana aqui desse teclado. Bom, a gente tem que ir primeiro atrás de um estilo, né? De um ritmo pra tocar. Qual ritmo será que seria melhor pra isso, né? Vamos experimentar aqui, vamos ver o que que dá, o que que tem pra gente hoje, né? Então a introdução dele vai começar com A, F sustenido menor, B e G sustenido menor, tá? Essas são as notas da introdução. E na verdade a gente vai trabalhar nessas notas com exceção do E, com exceção não, com a inclusão do Mi que vai entrar aqui no final, tá? Então como é que fica essa música sendo tocada aqui, né? Você pode escolher também outros ritmos do seu teclado, isso aí vai ficar ao seu critério, tá? Inclusive dá pra você fazer algumas coisas meio doidas, né? Tá vendo? Eu coloquei aqui um eletro pop ali, nada a ver, mas você pode pegar qualquer outro tipo de música. Deixa eu ver esse aqui. Bom, achei esse ritmo aqui que ficou bem bacana, eu vou mostrar pra você, acho que ficou melhor ainda do que os outros. Vamos lá. Bom, então ficou legal o ritmo, a gente já sabe quais são os acordes, então agora eu vou passar esse arpejinho que eu fiz aqui pra você, tá? O que acontece? Esse arpejo, na verdade o brotherzinho do Voz de Muitas Águas, ele faz isso aqui até... E eu não curto fazer, eu venho aqui e faço assim também, tá? Tá? Então, o que que você faz? No Lá você... Fá sustenido menor No Si menor, no Si maior você faz então E no Sol sustenido menor você continua Então beleza, qual que é o estilo que eu coloquei? Olds Rock Ele tá com 57 bpm E aí eu posso fazer uma bateria no começo, né? E aí eu faço, peço uma virada, chamo uma viradinha aqui, né? Um fio ali E aí E aí E aí Bom, beleza, aí você tá tocando a música e tal e começa lá, né? O que que você faz com a mão direita? Você vem aqui e compartilha com o piano E o céu passa pelo fogo E o céu passa pelo fogo Então você vai fazendo aqui meio que um arpejo, com batida, fazendo um arpejinho, uma batida, para poder colocar um movimento aqui na mão direita, tá? Então as partes são, você fez aqui... Só vai mudar naquela parte. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver... Só isso. Vai mudar, né? Que aí você vai fazer o Lá, o Si, o Sol sustenido menor. Aí você vai fazer o Lá Si de novo. E vai finalizar com o Mi maior. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver... Agora vamos sem o arranjador, né? Que nem todo mundo tem um arranjador. Então vamos fazer no piano. Como é que eu faço no piano isso? Essa introdução é bem bacana, ela fica muito louca, fica bem cheia. Se você fizer assim, ó... Na verdade, eu prefiro fazer ela assim, ó... Não, pegou? Não tem pra fazer devagarzinho, ó. Tô ali que eu ia dar uma errada, né? Mas não tem problema. Toda vez que você for bater na primeira nota aqui, você intercala aqui, ó... Lá, né? Lá e a quinta, de Lá que é Mi. Fá sustenido. Dó sustenido. Si. Fá sustenida. Depois Sol. E Ré sustenido. Então... Nada do canto. Fá sustenido. Viu que não tem segredo nenhum, ó? Primeira e quinta. Primeira e quinta. Primeira e quinta. Primeira e quinta. Aqui, primeira, terça e quinta. Primeira, terça e quinta. Primeira, terça e quinta. Primeira, terça e quinta. Tá? E aí, eu vou fazendo o quê? Peraí, mas você quer aprender uma coisa ainda interessante? Vamos falar de voicing agora. Então, o que você vai fazer aqui no voice? Você vai fazer assim, ó. Você viu que aqui eu mantive a mesma formação em dois acordes diferentes? Vou explicar pra você. Aqui que eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo um Lá maior com sétima maior. Tá? Mas o que eu tô pensando? Aqui na mão esquerda, Lá maior, oitavando aqui, né? Lá, oitavando, sem usar terça. E aqui, eu faço um Dó sustenido menor. Tá? Tá? Aí, aqui, eu vou fazer um Fá sustenido. Primeira, quinta, oitava. E aqui, eu faço um Lá maior. Às vezes, eu ainda puxo o dedinho aqui e faço o Sol sustenido. O Sol sustenido aqui pra fazer mais brincadeira ainda. Dá mais voicings ainda aqui. E aí, eu faço o Si maior. Só que eu uso aqui o Sol sustenido, tá? Acrescento o Sol sustenido. Vou até na oitava aqui, ó. Se quiser. E o Sol sustenido menor, eu faço isso daqui, ó. Eu tava aqui em Si. E aí, eu vim pro Sol sustenido menor. Viu que simples? Muito simples. Muito babinha. E o Mi maior, você pode fazer Mi, Si, Mi. E faz o Sol sustenido menor aqui. Viu que fácil? Essa música é muito fácil de tocar. Bom, se você gostou, deixa aqui um like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Favorita numa playlist. Se você já é inscrito no meu canal, tá se inscrevendo agora. Ativa também as notificações. E se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui um comentário. Bom, eu vou aproveitar e vou deixar aqui pra você. Onde você clica e se inscreve no meu canal. Aqui você acessa o meu site. Eu vou deixar esses dois vídeos. Antes, eu tô ensinando você a tocar a música Gratidão, da Gabriela Rocha. E a música Lindo Es, do Tempo de Semear. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Shalom, shalom. Tchau, tchau.